O ano todo estudando, aí foi onde eu me encontrei, foi maravilhoso, foi tudo perfeito, as coisas que eu aprendi, o curso mais trouxe pra mim foi essa expansão da consciência, essas portas da consciência que vão se abrindo a cada dia, eu me conhecer, sabe, eu olhar pra mim. O meu nome é Flávia, eu sou natural de Florianópolis, atualmente eu moro na Palhoça, que é um município bem ao lado, mas que compõe a grande Florianópolis. É uma honra estar aqui pra dividir um pouquinho a minha trajetória, a minha caminhada, que foi onde me trouxe a eu me tornar uma humanoterapeuta. Então, na verdade, assim, desde criança, eu hoje olhando pra minha história, eu percebo que eu já ia em busca desse ganho de consciência, porque eu nunca segui uma única religião, né, eu sempre, hoje eu acho engraçado assim, porque eu cresci em duas sextas-feiras num centro de umbana, e aos sábados eu ia na missa, na igreja católica, e isso foi por muito tempo. E na minha adolescência também, eu sempre fui em busca de conhecimento de outras religiões, eu tive amigas que eram da igreja quadrangular, então eu tive curiosidade de conhecer, a igreja adventista, adorava ir nos cursos da C. Chononier, da Grande Fraternidade Branca, eu fiz curso de reiki, de cristagem, então eu tava sempre em busca, né, desse conhecimento, até as pessoas quando me perguntavam qual era a minha religião, eu nem sabia, porque eu pegava o que me identificava de cada uma e trazia pra mim, né. Só que isso, Andressa... É muito parecido com a minha história. É? É, só que, o que eu percebia? Que aquilo, elas me traziam uma dependência, por exemplo, eu ia muito em centro espírita, cardecista, então assim, eu percebia que eu ia, adorava assistir a palestra, adorava, né, tomar o passe, mas na semana que eu não ia, eu não conseguia manter aquela vibração, sabe, então eu tava sempre dependendo de ir, de ir, de ir, e eu não conseguia eu trabalhar em mim, e aquilo me incomodava, eu não queria ser dependente de alguma coisa pra ficar bem, né. Então, por isso que eu tive essa dificuldade de me identificar com alguma religião, porque eu sempre percebia essa dependência, né. E eu percebia, assim, que as minhas dificuldades começaram a aparecer quando eu precisei fazer as minhas próprias escolhas. Porque a minha adolescência eu fui tendo um fluxo, fui estudando, né, ia passando de ano, ia pra série de inglês, o que é assim. Daí, quando eu precisei fazer, pra entrar na faculdade, pra escolher o curso que eu iria fazer, aí ali eu já me deparei com a minha primeira dificuldade, porque eu não me identificava com nada, sabe, eu olhava pra um curso, não me preencia, minhas amigas eram todas decididas, né, e ali, feliz, e eu naquela briga fazia aqueles testes vocacionais, mas não dava nada com nada, tanto que meus vestibulares, assim, um eu fiz pra computação, outro pra educação física, outro pra administração, tudo bem perdido, assim. Até que eu comecei a trabalhar, e daí, como eu trabalhava de dia, eu comecei a ver os cursos que eram noturnos, pra conciliar o trabalho com o emprego, com a faculdade, e aí eu escolhi ciências contábeis, que é a minha formação hoje, mas, assim, também nada que foi aquele chamado, aquela descoberta, isso que eu quero, né, tanto que eu me formei e nunca trabalhei na área, nunca trabalhei, meus empregos, aquilo não me preencia, assim, não fazia sentido pra mim, sabe, e eu comecei a trabalhar, e nem todos os meus empregos, hoje eu olho, assim, eles também não faziam sentido, porque numa empresa eu tinha uma função, ora eu era analista financeira, depois eu já era analista administrativo, depois eu já estava no comercial, e aquilo tudo não fazia sentido, e eu, sabe, sempre insatisfeita, sempre, que a gente sempre culpa alguém, né, a culpa é sempre de alguém, ou era do FEC, era da empresa, era das pessoas com quem eu trabalhava, sempre tinha um culpado que me trazia aquela insatisfação, e eu não ficava em conflito comigo mesma, com a empresa, e aquilo não me, eu não era feliz, assim, sabe, eu vivia sempre, assim, ó, muito cansada, muito com sono, a minha mãe, ela tá até me assistindo agora, ela vai concordar comigo, ela sempre dizia, filha, tu não tem prazer pela vida, tu não tem alegria, tu tá sempre cansada, e essa era eu, sabe, desmotivada, eu já acordava cansada, era... o meu salário, assim, não rendia, sabe, que é assim, eu não conseguia adquirir nada, eu comprava uma coisinha ou outra, mas nunca conseguia adquirir nada, e assim, fui indo, fui indo, até que chegou em 2014, aí isso bateu mais forte pra mim, assim, né, eu comecei a me observar e falar, nossa, a vida não é isso, né, sair, acordar, já ficar mal-humorada porque tem que ir trabalhar, daí trabalha o dia todo, alguém define como vai ser o teu dia, né, porque a gente vai lá pra empresa, eles dizem que vai fazer isso e isso, e aquilo me incomodava muito, assim, eu chegava em casa, eu me observava, nossa, passei oito horas trabalhando, era uma hora e meia de deslocamento pra ir, uma hora e meia pra voltar, então isso dá o quê? Umas onze horas do meu dia, que era despreendido pra aquilo, e eu chegava em casa, assim, o que que eu produzi, o que que eu evoluí, o que que eu aprendi, nada, sabe, então ali eu decidi parar, assim, ah, eu tô no caminho errado, eu vou me descobrir, né, meu marido me apoiou, minha família me apoiou, então eu vou parar, né, eu tinha um emprego bom, um salário razoável, mas eu decidi parar pra me encontrar, encontrar qual a profissão que eu fiz. E nisso eu fiquei em busca, ah, vou mudar de profissão, vou fazer outras coisas, em paralelo, mandava meus currículos, né, pras funções que eu já tinha conhecimento, mas não era chamada. E começou aí, comecei a fazer cursos, fiz cursos de artesanato, daí me identifiquei com algumas coisas, fiz, trabalhei com madeira, com biscuit, sabonete, essências, foi muito legal, mas era mais um hobby pra mim, né, não era, eu não vi como uma profissão. E comecei a mudar currículos, currículos, de nada, eu me decidi, não gostava de nada, alguns, eu era até chamada, né, mas era um conceito muito grande, que ao mesmo tempo que eu queria trabalhar, quando eu era chamada, eu entrava num desespero, eu chorava, tem uma amiga que acompanhou bem esse meu processo, eu ligava pra ela chorando, ela já dizia, foi chamada pra entrevista, ela já sabia, porque era o meu desespero, assim, sabe, que eu ia pra entrevista, e óbvio, não era chamada, né, claro, olha a energia que eu ia, daí eu ligava pra ela chorando, mas eu falava, só falta, eu fui com uma face na sua testa, e dizendo, não me contrate, porque, né, era essa a energia que eu, sim, e isso foi levando, levando até que chegou em 2018, eu fui chamada pra uma entrevista, numa empresa que eu nem lembro de ter mandado o meu currículo, passei com um processo seletivo, várias provas, várias entrevistas, e a última entrevista era com o chefe do setor, fui contratada, o salário era bom, aí eles me deram só alguns dias pra eu fazer, preparar toda a documentação, preparei tudo, acho que uns dois dias antes de eu começar, eles me ligaram, isso que eles me falaram que o início era imediato, eles me ligaram dizendo que, ah, houve uma mudança interna no setor, a gente não vai mais produzir dessa vaga, mas a gente vai se encaixar em uma outra, tu aguarda, daí ali o meu mundo desabou, daí eu, ah, eu tenho algum problema, devo ter, eu tenho que me tratar, porque, né, isso que eu tenho de errado, aí eu comecei a achar que eu tinha alguma coisa de errado, né, e era uma cobrança muito grande comigo mesmo, assim, porque eu queria trabalhar, eu queria me sentir útil, mas eu fiquei, aquele problema, eu vou, então, parar de procurar emprego, e vou me tratar primeiro, vou ver o que eu tenho de errado. Aí no meu Facebook, como nada é por acaso, apareceu o teu vídeo, lá da Samada, da Minissérie do Humano Terapeuta, e eu lembro que a Samada era bem, ah, você quer ser terapeuta da sua própria vida? E eu lembro que eu respondia, isso foi em que ano? Foi em 2018. Tá. Aí eu lembro que a Samada era, você quer ser terapeuta da sua própria vida? E eu lembro que eu respondia, ainda preciso no celular, aí eu quero, era tudo o que eu quis, né, aí eu fiz a Minissérie, daí ali já me identifiquei com muitas coisas, assim, mas daí vai, são vários os processos, né, daí aquele conflito de, eu tenho que me olhar, e tal, mas aí fiz o curso do humanoterapeuta, sou da turma 6, né, online, aí passei o ano todo estudando, daí foi onde eu me encontrei, assim, daí foi maravilhoso, foi tudo perfeito, assim, as coisas que eu aprendi, muita coisa eu já conhecia, né, dessa minha bagagem, né, dessa minha busca que eu tive pra interesse pelas religiões, o reiki, né, que foi, que é as portas, né, pra tudo, então me ajudou bastante. O reiki abriu muitas portas do universo holístico, né, ele foi um grande, teve uma grande, função aí, né, de abrir mesmo, das pessoas começarem a olhar pro universo holístico com olhos mais, ah, mais aceitáveis, né, mais tranquilos. Isso, isso mesmo, foi bem isso que eu senti. E aí, durante o 2018, eu fiquei estudando, aí assim, ó, o primeiro mês que eu fiz a inscrição do curso, eu lembro que eu não conseguia abrir, assistir as aulas, sabe, parecia que era um bloqueio, assim, um medo, assim, inconscientes, eu sabia que eu ia ter que olhar pra mim, que eu ia ter que, né, lidar com meus conflitos, e aí é todo aquele processo. Eu lembro que eu fiquei, o primeiro mês bem, sabe, aí um dia, do nada, eu despertei, agora eu vou fazer o curso, e daí ali, sabe, como eu não tava trabalhando, então eu me desfilei, assim, no 2018, pro estudo, foi um ano muito bom, muito aprendizado, assim, foi maravilhoso, assim, a consciência que ele trouxe pra mim, daí, eu lembro que eu acabei o curso e eu não me sentia preparada ainda pra trabalhar, né, a gente sempre acha que tem que, ai, tem que aprender mais, tem que aprender mais, né, aquela coisa de estar sempre tendo que buscar conhecimento, transformando em sabedoria, mas não preparada pra trabalhar. Mas, eu senti, assim, que a minha confiança foi depois que eu comecei a trabalhar, mesmo, quando eu comecei a pôr em prática, só que isso, o que me motivou a pôr em prática foi depois que eu fui no encontro ao vivo do Mano Terapeuta, no final do ano, porque, assim, durante o curso, que o 2018, que eu tava fazendo o curso, eu não comentava muito com as pessoas, né, que eu tava fazendo o curso, que eu tava estudando, que eu fiquei mais reservada, a minha família só que sabia, e, querendo ou não, a gente acaba, assim, ó, sendo mais seletivo com as amizades, com conversas, então, a gente se sente um pouco deslocada, né, do mundo, porque a gente tá, na verdade, a gente tá saindo de um, como se estivesse entrando num outro, assim, né, então, a gente vai, vai se desligando, sendo mais seletivo com as conversas, tem coisas que começam a não fazer sentido, né, conversas que não fazem mais sentido, a gente gosta das pessoas, ama as pessoas, mas não tem mais aquela coisa, aquelas conversas, elas mudam, né, a gente começa a entrar num outro universo, e aquilo não vai fazendo sentido, é assim mesmo, bem comum. É, é, então, eu me vi um pouco perdida, assim, eu tava meio que deslocada, não sabendo, então, e lá no Encontro ao Vivo, assim, nossa, aquela turma toda, aquelas pessoas falando tudo a mesma linguagem, daí, meu Deus, eu tô certa, eu não tô louca da maneira que eu penso, é isso mesmo, sabe, daí me deu muita confiança, assim, daí eu saí de lá, também, com uma grande conquista, que eu fiz lá, daí eu saí, e vim pra casa, e agora eu vou começar a trabalhar, daí eu vim bem segura, né, e comecei a trabalhar, e daí, e aí o aprendizado continua, e é ali que vem a confiança, porque a gente acha que a confiança tá no estudar, 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 não, a confiança tá, quando a gente pratica, e a gente, meu Deus, tá acontecendo, acontece mesmo, né, a gente vê a mudança do assistido, a transformação dele, daí tudo é real, tá ali na sua frente, e aí o aprendizado é contido, assim, né, cada assistido é um aprendizado, cada, e uma frase que tu fala, que pra mim, assim, serve muito, assim, porque sempre nas consultas, eu gosto sempre de conversar bastante, né, e eu lembro que tu falou, assim, que quando a gente fala, o nosso primeiro, quem escuta são os nossos ouvidos, né, então, eu falo que é pra eu ouvir, que também serve pra mim, né, eu aprendo muito, assim, é o troca, né, a troca que a gente tem, é gratificante, assim, o que o curso proporciona pra gente, né, ele desperta a gente pra uma, pra algo que a gente já tinha dentro da gente, só que a gente não tinha essa consciência, né, aí a gente passa a ter essa consciência, assim, né, todo o tratamento, todo o conhecimento, a consciência, e a limpeza que a gente já vai fazendo da gente mesmo, assim, é muito legal. Exatamente. É porque o objetivo é esse mesmo, porque quando a gente estuda, a gente tem um baita ganho de consciência, então tem o tratamento que vai limpando o energético, que nem dá tanta consciência assim, é mais uma grande limpeza mesmo, e eu digo que o objetivo dele é esse, o tratamento coletivo, que é limpar o lixo, e lixo a gente só precisa limpar, né, arrumar a casa, sabe quando a gente vai arrumar a casa, limpar a casa, primeiro a gente tem que fazer uma, como diz uma prima, tem que destrancar a casa, tem que tirar as coisas do meio do caminho, e tirar esse lixo, então esse lixo ele não precisa ser compreendido, ele precisa ser limpo, né, eliminado. Aí vem o curso, o curso ele vai dando consciência e preenchendo algumas lacunas que a gente abriu quando limpava, e aí depois vem a prática, porque a prática é quando eu trago aquele conhecimento para o meu corpo, e aí esse conhecimento ele faz, e assim, tudo aquilo que a gente sentia, né, que é aquela dor, aquela vazio, aquela insatisfação, que você falou, parece que sua mãe comentou, você não consegue ser feliz, sentir prazer em nada, e que a gente fala, é real, mas eu não sei como resolver isso, quando a gente começa a trabalhar, a gente consegue perceber que muito daquela tristeza, muito daquele vazio, já era a nossa conexão com as outras pessoas, então também a gente sentia a tristeza do outro, o medo do outro, a dor do outro, mas a gente não sabia que sentia, e aí com o tratamento, o que a gente faz? A gente trata, tem a sintonia na gente, por isso a gente capta, e aí a gente tem, além de entender que toda aquela dor que eu estou sentindo não é minha, ou não é só minha, eu também tenho ferramenta pra tratar, ajudo o outro, e ajudo a mim mesma, então assim, o maior de todos os tratamentos, eu digo que quanto mais eu trabalho, melhor eu fico, porque trata aqui, e trata lá, e esse negócio que você falou, é bem isso, quanto mais, eu digo, eu brinco, então vocês já escutaram, só pra eles entenderem aqui, eu falo tanto, acho que é pra eu me escutar, porque tem todo o processo de colocar pra fora, de expressar, ajuda as pessoas, mas automaticamente também me ajuda, a gente não pode falar nada, nem dizer nada, nem viver nada que não exista em mim, então automaticamente quando eu falo pro outro, eu também me observo, porque às vezes eu falo umas coisas que elas vêm canalizadas, e aí quando ela vem, que depois eu escuto, eu falo, nossa, olha o que eu disse, eu falo, nossa, caramba, é verdade, eu nunca, às vezes eu nunca tinha pensado de maneira tão racional sobre aquilo, aí aquilo vem, na hora da consulta, aquele processo, não tem uma incorporação, ele só vem, e na hora que ele vem, eu manifesto, e aí depois eu escuto aquilo que eu falei, caramba, a mensagem veio pra lá e pra cá, e pra cá, muito legal, e como é que tá agora a sua vida, Flá, depois assim, você traz essa trajetória muito parecida com a minha, mas muito, muito mesmo, até faculdade de, ciências contábeis, eu comecei. Ah, é? É, então assim, também ia no centro na sexta, e na igreja, fazia a primeira comunhão, ia na igreja no final de semana, procurei um monte, tinha amigos de várias religiões, também procurei saber um pouquinho de cada, comecei, não sabia o que fazer na faculdade, comecei também uma faculdade de ciências contábeis, muito, muito, muito parecido. E aí, o que que é possível pra Flávia, hoje, que não era possível antes? Tanto na vida física, prática, como emocionalmente falando, como energeticamente falando. O que que você sente? Que mudança foi essa na Flávia agora, depois de um ano aí, de um ano terapeuta, depois do evento ao vivo, que se reconheceu como fazendo parte de um grupo que tem um pensamento igual, energético, espiritual e de missão. Bom, o que o curso mais trouxe pra mim foi essa expansão da consciência, essas portas da consciência que vão se abrindo a cada dia. Eu me conhecer, sabe, eu olhar pra mim, eu olhar pras minhas sombras, não renegar mais nada do que é meu, sabe, não projetar a responsabilidade da minha vida em alguém, porque sempre a gente responsabiliza alguém, né, então eu, isso eu aprendi, assim, que me transformou muito, né, porque a responsabilidade é minha, eu criei, eu tenho que dar conta disso, é a minha vida, né, esse ganho todo, a não me culpar, sabe, o não julgamento, sabe, que isso, pra mim, eu percebi que eu tinha esse julgamento muito forte, assim, sabe, comigo, com as outras pessoas também, né, e sair desse, processo, assim, do eu, sabe, pra mim, pros meus, sabe, desejar só, só olhar pra mim, essa individualidade que a gente tem, assim, né, aí eu passei a procurar, a me prestar mais atenção, Andressa, assim, nas minhas ações, nas minhas atitudes, porque elas refletem no outro, né, a gente, tá todo mundo entrelaçado, então mexe numa ponta, mexe no todo, então as minhas atitudes, o que eu faço, é de grande responsabilidade, porque a gente difere sim no outro, né, quando eu comecei a olhar pro outro com esses olhos, assim, é como se tivesse despertado, assim, o amor em mim, sabe, o amor que eu não tinha, né, o amor pela vida, a alegria de viver, o olhar pras pessoas com amor, com carinho, né, então esse portal, assim, quando, parece que abriu esse portal do amor dentro de mim, sabe, daí foi onde eu identifiquei que era o meu projeto de vida, aí eu tive essa certeza, né, porque daí eu comecei a me preocupar com o próximo, eu queria ajudar o próximo, né, aí eu despertei pra minha espiritualidade, né, e o curso, ele dá esse ganho de consciência pra gente, né, a gente estudando, a gente praticando, a gente tem esse ganho de consciência, e o processo de vida, eu me identifiquei também, bem forte, numa frase que tu falou ali um dia aqui, é foi esses dias, ah, você quer identificar qual é o seu projeto de vida, quando você vai numa livraria, qual é a parte da livraria que você se encaixa, então, aí eu fiz uma análise, assim, é mesmo, meus livros, assim, na adolescência, eu adorava só ler livros de espíritos, eu adorava ler livro, romance espírito da Vivian Gasparetto, sabe, quando eu era adolescente, meu Deus, os meus livros de autoajuda, então, os meus livros, são esses, eu nunca li nenhum outro livro diferente desse, sabe, então eu já tava, né, eu já vinha pra esse processo, assim, então, eu só despertei, é bem o que eu sinto, assim, eu despertei pra uma coisa que eu já sabia, mas que eu precisava dessa consciência pra ter, né, que a gente não tem essa consciência, né, e essa, e assim, e essa importância que a gente tem com o próximo, né, porque nos meus empregos, eu sempre, quando eu procurava alguma atividade, eu sempre pensava, eu não gosto de trabalhar com o público, eu não quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar no meu cantinho, e hoje, eu trabalho com as pessoas, por quê? Porque hoje eu consigo olhar pra elas numa outra visão, sem julgar o amor, né, como eu, nós somos um só, né, não consigo mais ter essa distinção, então, esses dias eu tava até pensando, nossa, eu sempre aceito, eu não gostava de trabalhar com pessoas, mas é porque eu não tinha, né, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, né, e é o que... E quando a gente tem uma dificuldade de, a gente tem dentro da gente, uma área, várias áreas, né, que a gente são as nossas criaturas, os nossos, um dos nossos fractais, um dos nossos universos, que é a área de relacionamento, e dentro da área de relacionamento, existe relacionamento afetivo íntimo, relacionamento de amizades, relacionamento com as outras pessoas, a questão interpessoal, relacionamento com a nossa família, enfim, tá, quando eu tenho, e existe o principal, quando a gente fala de relacionamento afetivo íntimo, o que que eu tô falando? Presta atenção na palavra, é afetivo e íntimo, então o primeiro relacionamento que eu tenho que ter íntimo, de amor, é comigo, né, então quando a minha área de relacionamento não tá boa, é o meu relacionamento comigo, que às vezes tá em dor, com problema, quando eu começo a curar este relacionamento, de afeto íntimo para comigo, eu começo a curar esta minha área, naturalmente a minha área de relacionamento, seja ela com os amigos, com os colegas de trabalho, com os parceiros, ela muda, porque eu tô curando a minha, o meu fractal relacionamento, e quando eu me relaciono bem comigo, porque me conheço, porque me amo, mesmo com defeito, mesmo fazendo coisa errada, mesmo como todo mundo, que o objetivo não é tornar ninguém santo, e sim a gente tem que estar consciente sobre as nossas situações, nossas dores, nossas partes mais demoníacas, também as nossas partes boas, porque tem coisa que eu sou muito boa, e tem coisa que eu sou muito ruim, e tá tudo bem, e aí eu me relaciono com todos esses meus pedaços, quando eu consigo me relacionar bem, e acolher essas minhas partes, naturalmente eu consigo me relacionar bem, e acolher as partes do outro, a sombra do outro, a chatice do outro, a coisa boa do outro, a coisa ruim do outro, tudo do outro, sem julgamento, porque eu não julgo a mim, naturalmente eu não julgo o outro, então a gente cura essa parte de relacionamento, você consegue trabalhar com outras pessoas, porque aí você consegue se relacionar. Exatamente. E é legal porque assim, a nossa vida ela não muda, a gente continua sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo corpo, a mesma vida, os mesmos problemas, mas é a força que a gente ganha pra lidar com tudo isso, a maneira que a gente olha praquilo, a importância, o tanto de energia que eu vou despender praquilo ou não, eu decido isso. Então é ali onde tá a diferença. Com certeza. E você já tá atendendo, Flávia, como é que tá essa... Você foi pra área terapêutica, como trabalho, primeiro você fez pra si mesma, e aí depois você foi pra área da terapia. Então como é que tá esse movimento aí? Como é que você já tá atendendo, não tá atendendo? Como é que tá isso? Tô, tô atendendo. Eu voltei do encontro ao vivo, já decidida que o Zá queria atender, mas até então, como eu não havia divulgado durante o ano que eu fiquei estudando, né? A minha mãe é massoterapeuta, então ela tem as amigas dela, daí eu disse, tá, então vou começar a atender, vou começar pra ganhar experiência, né? Então eu pedi pra ela escolher, né, se ela sabe que estava mais precisando, ela escolheu duas clientes dela, e eu fui, fiz o tratamento nelas. Uma, a gente já encerrou, né, eu já tô, ao total já foram 12 assistidas, né, algumas já terminaram, atualmente eu tô com 6 assistidas, e as que terminaram, assim, nossa, eu via a mudança, assim, uma delas era psicóloga, e aí eu fiquei super nervosa, assim, meu Deus, né, como é que eu vou atender, esse medo? Mas foi uma troca, assim, foi uma experiência muito grande, porque era praticamente, é a mesma linguagem, então a gente conectava muito, sabe, o comprometimento delas, assim, foi exemplar, né, porque a gente dá a nossa parte, mas também tem a parte delas, né, que é maior ainda, 10% é a nossa, né, e assim, ó, o fechamento do tratamento delas foi maravilhoso, foi com o baralho, então, na leitura do baralho, porque geralmente todo mundo quer começar, quando dá no tratamento, quer baralho, todo mundo, ah, não dá pra começar pelo baralho? Porque parece que elas querem, a gente dê a palavrinha mágica, ou que falem alguma coisa, né, mas aí, no final, e ela foi uma dessas, e no final ela falou, nossa, a leitura tinha que ser, o final mesmo, porque foi vivido, assim, sabe, foi emocionante, assim, da parte dela, da minha, assim, sabe, foi lindo, e é legal, porque assim, durante o tratamento, a gente, a gente não precisa esperar o tratamento pra ver a resposta, elas já vêm na metade do tratamento, sabe, até na postura que elas chegam, elas começam, assim, a vir toda fechadinha, com dor, sofrida, elas depois já chegam, sabe, já chegam, exatamente, assim, com aquele peito estufado, com o sorriso, sabe, é visível, assim, então, já durante o tratamento, a gente já vê, né, então, eu tô, eu, é, então, como eu tava nessa insegurança, de, ai, vou ter cliente ou não, como é que, assistido, como é que eu vou buscar isso, tal, então, eu estabeleci uma meta dos meus seis primeiros meses, eu fiz, eu consultei na mesa, eu vi um preço bem justo, que, pra eu ter essa experiência, né, o que eu iria me sentir confortável em cobrar, então, isso iniciou em dezembro, vai até junho, né, essa minha meta, então, você começou a atender em dezembro, e agora a gente tá em abril, então, dezembro, janeiro, fevereiro, baixo, abril, quatro meses, mais ou menos, só de atendimento, você já teve doze, doze assistidos. Isso, é, essas duas foram gratuitas, né, daí, é, comecei a fazer a cobrança, até mesmo porque, tem essa questão que eu aprendi também do valor, né, a gente dá tanto valor, né, pra, eu oferto tanto valor no meu tratamento pras pessoas, que também é justo eu ter, elas me ofertarem, né, por um valor, por esse tratamento que elas estão recebendo, né, então, é o dar e receber, isso também era uma crença minha que eu mudei, né, que o curso expandiu a minha consciência pra isso, então, é, e aí, e foi, as assistidas foram aparecendo, a coisa vai fluindo de um jeito, que a gente vai ganhando confiança, né, algumas desistiram, sabe, daí a gente entra no processo de, quando a gente quer, 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 a gente tem também que cuidar um pouco isso, porque a gente quer, as pessoas passam, e a gente fica naquela ansiedade, tem que respeitar também o tempo de cada uma, né, porque a gente não pode querer mais do que a pessoa que tá em casa, ela tem que querer mais, e eu tava assim, sabe, e aí eu me percebi, e aí eu pensei, eu preciso trabalhar isso em mim, né, de respeitar o tempo, então, porque daí a gente também entra no julgamento de, ah, será que sou eu? Aí fica naquela insegurança, então, falei, chegou a hora de eu me tratar, daí eu agora, usando um orgulho bem usado, que agora a gente aprende, né, eu fiquei bem orgulhosa, assim, porque eu falei, não, eu vou fazer o meu tratamento, né, se eu comecei o curso pra ser terapeuta da própria vida, então eu vou me tratar. Se houver dificuldade no decorrer do tratamento, eu peço ajuda. E tá sendo divino, assim, sabe, Andresa, além da experiência que a gente tem atendendo as pessoas, quando a gente faz o nosso tratamento, ele é maravilhoso, assim, porque a gente sente a energia, a gente percebe, às vezes não entende o porquê, mas naquela semana as fícias vão caindo, vai, meu Deus, era assim, você tinha que dizer, era isso, tá aqui, a visão, sabe, as portas da consciência se abrem cada vez mais, assim, quando a gente se trata. Então, assim, todo humano terapeuta deve fazer o seu tratamento, porque a gente ganha muita confiança, a gente percebe realmente, né, então, eu fiz, eu tô fazendo, eu tô no final agora, já tô indo pra CBR, então tá sendo maravilhoso o meu tratamento, me deu muita segurança. Você tá fazendo em você mesma, tá fazendo, você é um terapeuta da própria vida, e vivendo de terapia. Que é possível, é possível, assim, que bom, tem quatro meses, quanta coisa, né. A gente fica, a gente fica insegura de, ai, será que eu vou conseguir fazer em mim, né, e a questão que eu trouxe pra trabalhar era a insegurança, eu falei, nossa, a insegurança, como é que eu vou fazer? E difícil, sabe, e caindo, assim, as respostas estão vindo, as melhores estão vindo, e tá sendo maravilhoso, maravilhoso. Que legal, Flá, muito feliz, muito feliz por você, dá pra ver que você tá feliz, dá pra perceber, dá pra sentir a sua energia, dá pra ver no seu rosto, que você tá animada, que você tá feliz, como é bom, né, no momento em que tantas pessoas tão desanimadas, tão preocupadas, a gente poder ser, ser esse lugar onde as pessoas conseguem se agarrar, perceber que existe uma possibilidade, que existe uma porta aberta, que às vezes a gente só não tá enxergando, né, mas que existe. Então, o objetivo dessa semana foi esse mesmo, é fazer as pessoas perceberem que existem outros mundos, eu digo sempre, eu tenho uma frase, não sei se você já escutou, que eu digo assim, todo mundo pode viver no mesmo planeta, mas não necessariamente no mesmo mundo, né, então, imagina assim, ó, o fundo do mar é o mesmo planeta, não é? O mesmo planeta que a gente vive, só que é um outro mundo, é um outro universo, né, e pra eu ir naquele universo do fundo do mar, eu preciso de um aparelho específico, eu preciso de algo pra respirar, de óculos especiais pra ver, né, pra tampar o meu ouvido pra não ter a pressão, eu preciso de nadadeiras especiais, de um balão de oxigênio, uma roupa específica, pra poder ir naquele mundo, naquele universo particular do fundo do mar, eu vou ficar lá por um período, e vai chegar um momento que aquele não é o meu mundo, então eu vou ter que sair de dentro do fundo do mar, voltar pra face da terra, porque eu, enquanto homem, sou um ser da face da terra, e aí eu preciso trocar o equipamento, né, troco os óculos, troco o balão de oxigênio, porque aquele não tá mais dando conta. A mesma coisa, somos nós que somos seres espirituais, vivendo uma experiência na terra, então esse nosso corpo é um aparelho pra respirar o ar deste mundo, pra escutar as frequências, como ela é nesse mundo, pra caminhar eu preciso dessa, no fundo do mar eu precisava de nadadeira, e aqui eu preciso dos pés, das mãos, da boca, do olho, pra enxergar o que é nesse mundo, só que em algum momento, esse aparelho, ele vai servir, chega uma hora que ele não serve mais, eu preciso voltar pro meu ambiente, pro meu universo natural, pra trocar, pra fazer a troca de aparelho. Então, tem muitas pessoas que, mesmo vivendo aqui na face da terra, vivem no mesmo planeta, mas em mundos muito diferentes, foi o que você falou, eu caminhava com algumas pessoas, eu conversava, e depois eu entrei em um outro universo, que aquelas conversas, já não faziam sentido, então você continua amando as pessoas, a gente se encontra com elas, mas os sentidos da vida, vão se transformando, então são muitos mundos, dentro de um mesmo planeta, muitos universos, multiversos, acontecendo dentro do mesmo planeta, então às vezes a gente tá com uma pessoa do nosso lado, que vive um universo muito, muito diferente da gente, com certeza. Muito legal. Então, Flá, como é que as pessoas te encontram? Então assim, pelo que eu entendi, você já tá atendendo, você tá cobrando, você especificou seis meses, por um preço justo, quanto que é esse preço justo? Quanto é que você cobra uma consulta, Flá? Agora, nesses primeiros seis meses? Eu tô fazendo assim, eu cobro 150 reais, a consulta da mesa, e vai incluir as três humanometrias. Tá. E depois, cada técnica que dá ali no tratamento, eu cobro 50 reais. Opa! Agora, nesses seis primeiros meses. Então, quem quiser aproveitar, tá acabando, já só tem quatro meses. Quer dizer, só tem dois, né? Já foram quatro. Que legal. E você faz atendimento à distância também? Faço. Aham. Eu faço, faço. Eu tenho, tinha, né? Que eles acabaram desistindo por essa questão de que eles esperam a resposta da gente, né? Que a gente... Mas eles eram de belo horizonte, atendia tranquilo, né? Agora, nesse período da pandemia, também atendi online. e daí, as presenciais, agora, esperando melhorar um pouquinho aí pra voltar no presencial, né? Você tem um espaço? Você trabalha com a sua mãe? É isso? Você tem um espaço? Isso, é. Que legal, que legal. Então, tá ficando bem corrido porque, assim, ela utiliza o espaço e tem dois dias que ela não utiliza que daí ela me cedeu pra eu usar naqueles dois dias. Ela fez as consultas dela lá por dia, né? Acertou lá toda a questão, né? Do que ela trabalha antes, assim, as egrégoras dela, tal. Ela fez a consulta, também fiz na mesa, era divina. Então, esses dois dias eu uso o espaço dela que é em Florianópolis, que daí eu me desloco lá, né? E daí, em casa, nos tratamentos online, eu atendo as pessoas, né? Só que, assim, às vezes, nesses dois dias está corrido. Eu vou ter que me mexer porque, sabe, dois dias pra conciliar todo mundo, assim, na época que eu estava fazendo o presencial, estava bem, estava justinho, os horários, assim, né? Mas consegui conciliar, mas aí a gente, né? A gente vai crescendo de acordo com o que, né? A gente vai estar ajustando, assim, né? É, porque só pra explicar pra eles que estão assistindo, é que, assim, se você tem 12 assistidos, a média de cada assistido vai ter 10 sessões. 10, 12 sessões, 9, mais ou menos, né? Então, dá uns 3 meses de tratamento semanal. Então, se você tem 12 assistidos vezes as 10 sessões, você tem 120 sessões que você precisa encaixar na sua semana, né? Então, 12 assistidos, na verdade, aí, se você fizer a conta, são 120 sessões. É bastante trabalho, é bastante assistido, dá pra viver financeiramente de terapia. Claro que você está fazendo um preço mais barato, mais justo, porque você se colocou até pra você entrar no campo, né? Entrar em campo, colocar na prática, mas, com certeza, usando dois dias da sua semana, mais ou menos, e aí também atendendo de maneira online. Claro que deve ter outros dias que você atende também, mas que legal, Flávia. E se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem? Está nas redes sociais, qual que é o nome, como é que elas te procuram? Eu tenho o meu Instagram, que eu criei específico, que é o Flávia Underline Terapias. Terapias no plural, no final? No plural. Tá. Flávia Underline Terapias. 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 E aí lá, eu divulgo o meu trabalho, divulgo a maneira que eu trabalho, posto lá as minhas mensagens, diárias. Legal. Então, legal. Então, pessoal, se vocês quiserem encontrar com a Flávia, ver o trabalho dela, conversar um pouquinho com ela, entender melhor, ela atende presencial, atende online, é a Flávia Underline Terapias no Instagram. Então, eles procuram por ela, vocês conversam, batem um papo, vê lá o que ela está colocando, entende um pouquinho também dessa energia dela, sente a energia dela, né? Porque não precisa respeitar as energias, e aí, vocês vão respeitando o sentido, vão conversando, e quem sabe, vocês tiram algumas dúvidas, fazem algum tratamento, enfim. Mas é isso, Flavinha, obrigada. Adorei saber que a gente tem já tinha conversado, mas eu nunca tinha entendido que a gente tinha tantas passagens na vida tão parecidas como a gente tem. E estou bem feliz de você estar aqui com a gente, acho que está cortando, bem feliz de você ter confiado no trabalho, e estou feliz de conseguir ver você tão feliz. Dá para ver no seu rosto, dá para sentir na sua energia. E aí Se inscreva no canal